Hoje vai ter live Vão ter muitos amigos e camaradinhas Também vão chamar algumas gatinhas E hoje vai ter live Hoje vai ter live Por volta de oito da noite Talvez um pouco mais cedo, talvez um pouco mais tarde Fique ligado no Twitter Pra saber o horário correto Hoje vai ter live Hoje vai ter live Bye